Olá! Oi! Agora eu estou ficando craque nesses botões. Se a maestra errar, tudo bem, eu vou corrigindo, tá? Olá, como estão? Como é que vocês estão passando a semana? Como é que estão fazendo? Como estão dando conta dessas atividades? Porque nós, professores, estamos sofrendo tudo. A maestra está sofrendo por quê? É tudo novo, a maestra está acostumada com contato físico, falar na sala, cantar e fazer tudo isso em áudio e vídeo sozinha, aqui no meu quarto, é meio apavorante. Mas espero que a gente saia disso logo, né, meus queridos? Se Deus quiser, vai dar tudo certo, vai passar logo, logo nós estamos juntos novamente. E já estamos na terceira aula online, né? Fora as que nós tivemos que mandar para vocês por escrito. Então, acho que já são cinco semanas, né? Contando essas, são cinco semanas que nós vamos ver. Mas vamos lá. Então, eu me lembro que nós paramos na página 37, né? Então, vamos pegar o livro de espanhol, meus queridos. Lá na página 37... Tá certo? Vocês estão vendo a página 37? Então, eu fiz certo. Aqui tem um texto que eu falei para vocês na aula passada, que eu não iria explicar porque não havia necessidade que vocês fizessem. Mas eu tenho certeza que vocês já leram o texto, já responderam. E a hora que olharem isso aqui, nem vai ligar para a maestra, porque já fizeram. Mas, para quem não fez e para os que fizeram e querem tirar as dúvidas, que ficaram as dúvidas, né? Provavelmente, peguem a página 37 lá comigo. Então, vamos ler o poema, tá? Vamos ler junto comigo. Eu quero que vocês leiam. Vamos pronunciar, fazer a pronúncia das palavras. E eu risquei algumas palavrinhas embaixo, só para recordar. Vocês viram algumas e outras não, mas a gente já vai traduzindo para vocês. Em todo caso, vocês têm o glossário lá no final do livro. Então, vamos lá. Este é o meu país. O meu país tem um sol que nos calenta, uma luna que nos alumbra e um céu cheio de estrelas. Alumbra. Então, uma luna que nos ilumina. Alumbra, ilumina. Uma lua que nos ilumina. O meu país tem rios, playas, selvas e montanhas. E por seu céu azul voam pájaros com plumas pelas. Em país tem bosques e olor da selva. Donde voiam monos e correm hermosas fieras. Então, aqui, ó. E olor à selva. Então, tem o cheiro da selva. O Brasil tem bosques cheiros de selvas. Onde brincam, né? Jogam os monos. O que são os monos? Os macacos. E correm feras formosas, né? Bonitas. No país tem muitas frutas. Manzanas, naranjas, limones, plátanos, peiras, uvas e sabores saborosos melocotones. O que seriam os melocotones? A gente já aprendeu, mas como a gente não vê sempre, né? Que são os pêssegos. No país tem abertas suas fronteiras e a etnias de várias línguas. Tino, árabe, italiano, espanhol e japonês são lagunas de ilhas. No país tem uma grande bandeira com quatro colores e vinte e sete ceias. No país é meu e também daquele que eu quero. Então, é um poema muito bonito. E vocês vão agora olhar na página seguinte, na 38. E vocês vão responder as perguntas. As perguntas têm que ser relacionadas ao texto, tá? Então, olhem lá atrás. E não tem nenhum que ache personal. É todos do texto, do poema. Tá? Então, respondam as perguntas que depois eu mando para vocês as respostas. Leiam as perguntinhas muito bem direitinho. Para vocês vai estar bem tranquilo. Tá? Na outra página, nós temos uma música, né? Una canción. Una tierra sin igual. Então, canta com tus companheiros. Eu sei que vocês não são muito amantes de cantar em sala de aula as músicas em espanhol. Mas como é bonita a letra, acho que vale a pena a gente ouvir. Eu sei que vocês não vão pegar o CD de vocês para ouvir. Então, vamos ouvir com a maestra. Então, peguem lá, essa página, nós vamos cantar uma vez juntos. Vamos lá. A gente vai... Vocês sabem que com música... A gente vai cantar. A gente vai cantar. 14. Canta com tus companheiros. Uma terra sin igual. Brasil é o meu país. Uma terra sin igual. En esplendor e beleza é um país tropical. Flores de muitos cores. Frutas de vários sabores. Lagos, cascadas, mares. Montaña, cerros e valles. Animais variados. Em la terra, cielo e mar. E devem ser preservados em seu meio natural. Mezclar de muitas culturas e enriquecer a nossa gente. Somos um povo mestizo de pessoas diferentes. Brasil é o meu país. Uma terra sin igual. Em esplendor e beleza é um país tropical. Sim, muito bem. É bonitinha a música, né? Então, vocês olhem a letra. Tem uma atividade para ser feita dessa página. Tipo de um projeto aqui embaixo, né? Vocês olhando aqui para baixo. Vocês sabem que tem um projetinho para ser feito. Agora, na tarefa especial, nós temos uma maquete de um paisaje. Olha, meus queridos. Não vou pedir para que vocês façam isso, tá? Teria que fazer uma maquete da paisagem do Brasil. Acham que não é o momento da gente ficar se desgastando nessas atividades. Vou pedir para que vocês só leiam e que... Aqui também sugere que vocês façam uma coreografia da música. Acho que é até mais gostoso. Então, quando a gente se encontrar, vou perguntar quem fez a coreografia da página 39 da musiquinha. Se vocês têm contato com algum colega, vocês façam junto com ele a coreografia. Cantem a musiquinha, façam alguma coisa assim. Façam alguma coisa para apresentar a música para a sala dentro daquilo que ela está querendo passar para nós. Nós estamos falando do Brasil. E, para terminar, vocês vão fazer a unidade 2, que é o repasso. Vocês vão ler que é uma... Essa parte, meus queridos, é muito importante que vocês façam, porque vocês vão fazer uma atividade depois para a nota, que essa daqui é uma revisão, né? O repasso é uma revisão. Então, escreve lá, aciona, aqui corresponde. Lá na unidade 1, lá na unidade 1, vocês viram as tareas de la caça. Então, quais são essas que estão aqui no desenho? Vocês vão escrever, olha lá na unidade 1, tá? Eligam na frase para cada figura. As frases estão aqui, as figuras estão aqui, vocês vão completar, tá? São 4 frases, 4 figuras, as quais, quais delas se correspondem. O que faz? Não tem a outra parte? Aqui. E o 3, descobre o intruso e escreve. Então, vocês vão pegar o intruso, o que se refere a essas paisagens aqui, o que, qual delas é diferente, que não tem alguma coisa, né? E assim com as outras, vocês já estão acostumados a fazer esse tipo de atividade. Descubre, ele intruso e escreve, tá bom? Alguma dúvida, vocês podem me perguntar durante a semana lá no WhatsApp. Fazendo essa atividade, depois vocês vão fazer uma provinha. Então, façam isso e não tenham dúvida, não fiquem com dúvidas, esclareçam para que vocês depois estudem. Não se preocupe também com a data da provinha, que a gente vai falar tudo isso para vocês e como vai ser feito, tá? Não se desesperem, não, que vai dar tudo certo. E agora, vamos ver se eu fiz certo ou não fiz certo. Deixa eu ver, tenho que fazer assim. Adiós, classe, femininos, queridos. A gente se encontra na próxima semana. Na próxima semana, talvez a gente não vá se encontrar, a gente vai fazer uma atividade valendo nota que vai ser enviada de outra maneira. Mas a gente vai combinar isso tudo direitinho, tá bom, meus lindos? Então, beijos. E até a próxima semana ou até quando a gente se encontrar, tá bom? Hasta luego. Adiós.